Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! E esse aqui é o baixo da mamãe! Ih, a mamãe ficou linda! Amandinha, olha como eu fiz um desenho lindo! Eu até desenhei a mamãe! Deixa eu só acabar meu desenho pra você ver que o meu marido dá vida inteira! Olha só, irmãs, eu fiz um monte de nenenzinho! Ô, Jujuba, não fica desenhando o nenenzinho não, não fica toda ideia pra mamãe! E eu desenhei vaquinha, eu desenhei cabito e desenhei até o pinguim! O pinguim já vive na água, mas aqui ele tá na minha folha! E o meu desenho, o mais bonito, o mais lindo, o mais desejado... Pizza, melancia e também uma coxinha! Ô, gente! Ai, já tô enjoada de tanto pintar! Por que a gente não bica de esconde-esconde? Ótima ideia! Partiu, esconde-esconde! Uhul! Vamos jogar no esponde-esconde! Me espera, Lilo! Uhul! Vamos lá, bagulha! E já vou eu! Gente, alguém me pega que eu não sei andar! Vamos lá, Lilo, você prepara! Ai, que tabaco legal! Adorei! Eu também! E agora, quem é que vai ficar no pique-pimelo? Quem vai contar? Quem vai ser a Pimela? Ai, me dei bem! Eu vou ser a Pimela! Então, eu vou olhar! Eu vou começar a contar, hein, meninas! Um, cato, cinco, seis... Depois do seis vem o quê? Aqui, essa! Dá uma forxinha aí! Depois do seis, qual é o número? Quê? Eu tô ocultando! Ai, é sete? Tá bom, então! Obrigado, obrigada! Sete, calenta, 35, 28, 41... Ai, ai! Onde eu vou me esconder? Ai, ali, não... Ah, já sei! Ai, já encaixa! Ih, aqui ela não vai me assar de jeito nenhum! Vou me contar embaixo, ninguém vai me assar! E vocês não contem pra ela que eu tô aqui, não! É silêncio! Vou me contar embaixo da cama que ela não vai me assar! Ei, que ancha! Não tá dando pra me ver, não, né? Não conta pra ela que eu tô aqui! Fica dando muito quietinho! Ai, meu Deus do céu! E agora que não chocou lugar pra mim? Ótima ideia! Eu vou me esconder ali na caixa! Ih, eu vou ficar aqui quietinha! Pontinho! Agora ninguém me assa! Eu vou fechar ali a porta da caixa pra ninguém me ver! Então já vou eu procurar vocês, hein? Ah, olha só o que eu vejo aqui! Com uma bunda desse tamanho, como é que ela quer colar ali? Ah, eu vou procurar as outras! Aqui só tem uma caixa, vou ver onde elas estão! Mila, eu também já te vi! Se esconder uma versão só faldinha que brilha do lado de fora! Ahá, te peguei, Meljinha! Ah, poxa, se não vale! Amandinha, Lilo, Mel, Jujubinha, Mila, cadê vocês, meninas? Ah, essas meninas deixaram essa caixa aqui! Eu vou fechar essa caixa pra guardar! Ué, mas eu não achei a Amandinha! Ué, que barulho é esse, gente? Eu não achei! Olha, que puto barulho! Socorro, socorro! Tem alguém gritando, socorro, se estão ocultando? Deixa eu ver se eu curto! Pera aí, fiquem quietinho pra ver se eu curto! Socorro! Tem, tem alguém gritando pro socorro! Gente, eu acho que a Amandinha se escondeu aqui dentro da caixa! Pera aí que eu vou derrubar a caixa pra ver se ela tá aqui mesmo! Vamos confirmar se ela tá! Se é verdade, hein? Vem, caixinha! Vem! Ai! Ih, ela tá ali mesmo! Deixa eu abrir essa caixinha! Ai, tá dupla pra carinho! Abri! Amandinha, é você mesmo! É caro que sou eu, alguém que é a sua caixa! Tá vendo? Só que ancha! Se você brincar e pica e se esconde na sua caixa, não entra na caixa, hein? Mas você é novo aqui! Não conhece nossa bagunça, babado, confusão e ditaria! Se inscreve no nosso canal que você vai ver muita coisa legal, hein? E dá o meu like, hein? Se você não der meu like, eu vou te botar ali, ó, dentro da caixinha! Beijo! Até o próximo vídeo! Ai, minha barraca ficou puta! Até que eu consegui montar ela! Ah, minhas caixinhas cegaram! Shhh! Não faz barulho, porque hoje eu vou brincar sozinha! Eu vou brincar de acampamento! Eu tenho aquela barraca ali, ó! Você quer ver como ela é bonita? Ah, mas primeiro você já é nossa criança, é? Só é nossa criança que se inscreve aqui no nosso canal! Corre aqui, se inscrever e ativa o sininho Pra você ser nossa criança e ver tudo de legal que a gente faz! Mas a minha barraca é muito linda! Vamos abrir minha barraca? Bem-vinda, criança, é minha barraca! Deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar! Olha só como a minha barraquinha é grande! Cabe muita coisa! E eu vou mimir hoje aqui nessa barraca sozinha! Bem, sozinha também não, né? Eu e uns papais aí, né? Porque eu vou pegar uns papajinhos, né? Porque vai que de noite eu tenho fome! Vontade de papar! Então eu tenho que deixar tudo aqui dentro! Ah, eu acho que cabem aqui os papais! O que você acha que vai caber? Ah, o quê? Um travesseiro? Ah, boa ideia! Eu vou lá buscar! Deixa eu pegar meu travesseiro! Agora sim! Um acampamento fofinho! Meu travesseiro! Ponto! Meu travesseiro! O que é mais que eu devo pegar? Deixa eu ver! Ah, meu biquinho! Meu biquinho? Porque eu não mimo cheio meu biquinho! Meu biquinho! Hum, deixa eu ver! Deixa eu ver! É, acho que agora só falta mesmo o papá! Vou providenciar o papá! Ei, ô de casa! Cadê essas minhas primas horrorosas? O que que é isso? Mas o que que é isso aqui que não dá pra ver? Oh, mas parece uma barraca de acampamento! Lá, 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 acho que agora tá tudo pronto! Ah, mas então é isso! A Mandinha tá brincando de acampamento! Ah, eu acho que eu vou estragar o acampamento dela! Um suco de mulango, de melanchinha, tem também bacassi, melanchinha, mulamba, né? Ah, mas tá faltando papinha! Esqueci da papinha, vou lá buscar! Ah, aquela boboca deixou tudo aqui, eu vou pegar tudo pra mim! Vou levar os sucos! Ah, as frutinhas também! Vamos lá, as papinhas! Ah, tem vários chabones! Mas eu vou levar de arcoelis! Pontinho, acho que agora tá tudo certo, papinha! Ei, tchê, tchê, cadê o suco? Cadê as frutinhas? Mas será que eu fiquei maluquinha? Ou será que é uma marmota? Você aí, por acaso, assim, sabe quem foi que pegou as minhas coisas? Se você sabe, quebra aqui pra mim saber! Eu vou ficar esperando! Quem será que pegou minhas coisas? Agora eu só tenho papinha! Uma papinha não vai dar pra eu comer a noite toda! Porque uma noite tem, assim, uns 40 anos! Ah, deixa eu ver, quer ver? Foi a pima metida! A pima metida! A pima metida! A pima metida pegou minhas coisas! Só a pima metida você vai ver! Ei, dona pima metida! Eu já tô sabendo que você pegou meu papá! Eu? Eu não peguei nada! Eu sou uma prima muito boazinha! Não é, pima metida! Acho que antes já contaram tudo pra mim! Pode voltar a jogar todas minhas coisas de volta! Eu não, porque eu não peguei nada, sua chata! E agora o que é que eu faço pra ficar sem papá no meu acampamento? Ih, não! Eu já tive uma ideia! Eu vou pegar as coisas da pima metida! Ah, ah, ah! Eu peguei todas as frutinhas da minha prima horrorosa montinha! Ah, pima metida! Eu te peguei no fraga! Me dá todas as minhas frutinhas! Não vou te dar, sua fechada! Ah, não! Prima! O que que é isso? É o que, amantinha? Tem uma barata no seu cabelo! Ai, barata, barata! Eu tenho medo de barata! Ah, viu, xó? Eu fiz uma marmota com a pima metida! Agora eu tenho todo meu papá de volta! Agora eu posso acampar em paz! Vamos, meu carrinho! Vamos entrar na barraca! Vai entrando devagarzinho que dá! Vamos, papá! Madeira! Mas isso que é o acampamento legal! Eu tenho o Futa, tenho o Papinha, tenho o Chuco! E tenho até o meu biquinho! Ei, você aí! Isso mesmo! Você que tá me joinhando! Não vai rapar no fone do meu vídeo e dá like não, hein! Tem que dar like aqui! E você viu, xó? Eu dei uma lixão na pima metida! Um beijo, amiguinho! Até o próximo vídeo! Tchau!